A gente está muito feliz de ver cada um de vocês aqui hoje para lembrarmos um pouquinho da história do Natal. A gente muitas vezes comemora, mas muitas vezes esquecemos o real significado. Nós da Igreja Central de Curitiba, o Curitiba Coral e o Tabernáculos Coral e a Igreja do Juvevê, Adventista do Juvevê, nós fizemos uma parceria esse ano, que na semana passada nós fizemos esse musical lá na Igreja do Juvevê e nesse final de semana a gente vai fazer um musical aqui. Todas as músicas que vocês vão escutar foi composta pelo Ministro de Música da Igreja do Juvevê, o Lucas Ábido. Lucas Ábido, por favor, então tchauzinho. Ele está ali sentado, mas ele vai reger e a nossa parceria foi dentro da área de produção, dentro da área de arranjo e hoje eu sou o Ministro de Música dessa igreja, mas eu vou estar tocando ali junto com a banda. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer isso, vou tocar o saxofone. Mas depois no final a gente vai reger também, vai todo mundo cantar e louvar juntos. Para nós está sendo um grande privilégio poder fazer essa parceria com o Tabernáculos, com o Lucas, com o Juvevê, porque a gente entende que todos nós somos um povo só. Estamos aqui para trabalharmos juntos em prol da mesma causa. Amém? Então, é isso pessoal. A gente está muito feliz de ver vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei quantos estão vindo pela primeira vez. Quantos estão vindo pela primeira vez aqui, por favor, levanta a mão. Seja muito bem-vindo. Que você se sinta em casa. Esse é um ambiente em que a gente adora o nosso Senhor, o nosso Salvador e a gente vai fazer isso hoje com esse musical contando essa história. Deus abençoe a todos e tenha um ótimo musical. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto 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 E é interessante que Legenda Adriana Zanotto 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 E o detalhe Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto